Música Sim, sim, pode vir ser deputado federal, Ed. Tem caminho para isso. Tem caminho para isso, para Edil ser deputado federal, tem caminho para ele ser deputado federal. Então ele trabalhar bastante, mais do que ele estar trabalhando, porque ele aqui está sendo um bom prefeito, está sendo um bom prefeito, Exu está aqui trabalhando em cima também, ajudando muito ele, e ele pode chegar a ser deputado federal. Pode chegar, sim. Música Os busos respondem, talvez, talvez problema com a justiça, mas não é confirmado, tá? Que ele venha a ter problema com a justiça, porque tem alguns obstáculos aqui, ele pode ter, vim ter, mas não está confirmado. Certo? Música Mas ele tem que tomar cuidado com a saúde, Edinho, tem que cuidar com a saúde. Tem que cuidar muito da saúde, o prefeito Edinho tem que se cuidar muito da saúde, está ouvindo bem? Marcelo Barbieri tem que tomar cuidado também com a saúde, porque está aqui dando algum obstáculo, tá? Então ele pode ter algum problema de saúde. Música Vai entrar alguém indicado por ele, e vai entrar alguém indicado por outros partidos, tá? Então está aqui, mas o Edinho em si, ele faz um ótimo governo, E esse ótimo governo que ele está fazendo, ele pode ir muito longe ainda, crescer muito, muito. E esse ótimo governo que ele está fazendo, ele pode ir muito longe ainda, crescer muito, muito. E esse ótimo governo que ele está fazendo, ele pode ir muito longe ainda, crescer muito, muito.